O presidente eleito Lula está fazendo uma enquete no Twitter sobre o horário de verão que o Bolsonaro acabou. A maioria dos que responderam até agora, ele lançou essa enquete ontem. A maioria dos que responderam até agora é favorável à volta do horário de verão. Aliás, antes de o Bolsonaro acabar, o Nordeste já estava de fora do horário de verão. Então, embora sofrêssemos as consequências em razão das nossas relações, sobretudo com a televisão, cuja programação seguia ao horário de verão. A enquete do presidente eleito Lula nos leva a dois raciocínios. Primeiro, o de que ele quer o respaldo popular para anular algumas decisões do governo Bolsonaro. Segundo, ele passa a ideia, e essa é boa, de querer uma maior participação da população nas tomadas de decisões do seu futuro governo a ter início no dia 1º de janeiro de 2023.